Comprinhas Carmen Steffens, aquele vídeo que a gente adora. Vem comigo! Hoje eu trouxe pra vocês as últimas comprinhas que eu fiz na Carmen Steffens. Tem coisa da promoção, tem coisa de não promoção, mas tem aquelas festas que eu amo e que eu uso tanto no inverno quanto no verão. Vamos lá! Vou começar pelas bolsas. Gente, eu amo bolsa pequena e as correntes são super tendência, vão continuar. Quando eu vi essa bolsinha eu fiquei muito apaixonada. Eu acho as bolsas pequenas super românticas, práticas e elas combinam com tudo, né? Uma bolsa pequena é tudo num visual. Continuando com as bolsas pequenas, eu vi essa branquinha. Não tinha uma bolsinha branca, por incrível que pareça. Estava precisando de uma e acabei comprando. E olha que bacana, ela também tem as correntes na alça. Essa alça não tem regulagem. Eu não gosto muito de bolsa que não tem regulagem na alça, porque eu não sou alta e às vezes eu preciso encurtar bastante. Às vezes eu gosto de usar a bolsa mais curtinha ou mais compridinha, mas enfim, gostei muito. Achei as bolsas super práticas e vou usar bastante. Essa principalmente. Tem uma peça que eu paquerei ano passado e depois eu esqueci da peça. Fiz até umas fotos com ela e esqueci. De repente, esse ano, quando eu pisei na loja, eu achei a peça na promoção, que foi esse bode. Gente, esse bode fica lindo no corpo. Ele tem esse detalhe aqui atrás. Quando eu vi pela primeira vez, eu não dei nada por ele. Mas quando eu fiz uma foto com esse bode, nossa, ele cresce muito nas produções. Então, eu acabei comprando e o mais bacana de tudo, comprei na promoção. E a gente ama uma promoção. É ou não é? Uma peça que não pode faltar em casa. Aliás, eu sempre tenho, mas eles sempre somem, porque as meninas tomam conta deles. E aí elas esquecem na casa das amigas, emprestam para as outras amigas. Enfim, eu nunca tenho um meu. Que é um chinelinho. Aí eu escolhi um estampado, o Animal Print, que eu sei que elas não gostam de Animal Print. Então, esse não vai sumir. Está até novinho, eu ainda não usei. Mas vou inaugurá-lo em breve. Lindo, gente. Eu adoro os chinelos estampadinhos da Carminha Stephens. Aliás, as estampas são incríveis. E elas têm tudo a ver com as coleções, né? Inclusive, agora, a coleção Inverno 2021 vai ter muito mix de Animal Print. Adoro. Em breve, vou fazer uma comprinha dessas novidades e trago aqui no canal para vocês também. Um basiquinho. Gente, agora que eu estou reparando como eu estou nas correntes. Inconscientemente, a gente acaba mergulhando mesmo na moda. Essa é uma basiquinha que sempre que tem na loja, eu compro uma. Porque essas basiquinhas, elas compõem todos os visuais. Seja para a praia, seja para um jantar, para um almoço. Você coloca um blazer, um casaquinho, uma jaqueta jeans. Ou simplesmente a basiquinha de alcinha e fica lindo. E essa tem correntes que eu adoro. Deixa muito mais glamuroso o look. Tem um conjunto que eu amei demais e que eu não resisti, eu acabei comprando. Foi esse aqui. Muito fofo, mas eu comprei não para usar como conjunto. Eu não gosto muito de conjuntinho. Aliás, eu sou de lua. Às vezes eu adoro conjuntinhos, mas dessa vez eu não estou na fase dos conjuntos. Eu comprei para usar separado. Gente, olha que fofa essa bomber. E olha a calça. Eu amei essa calça. Fiquei muito apaixonada por ela. Tanto pela cor, pelo tecido. Adorei. Então, acabei comprando esse conjuntinho. E na realidade, eu comprei o conjuntinho para usar separado. Porque essa jaquetinha eu comprei, eu imaginei. Aliás, eu nem imaginei. Eu também fiz uma foto usando com essa calça. Gente, olha que linda. Ela está ainda com etiqueta. Não, eu já tirei. Mas eu preciso apertá-la porque não tinha meu número. Eu acabei comprando um número maior. Mas eu já descobri uma costureira muito boa. E ela vai dar uma apertada para mim. Olha que bacana essa combinação de cores. Então, é assim que eu vou usar. Logo que eu vi essa calça quando chegou na loja, eu fiquei apaixonada por ela. Mas quando eu fui comprar, não tinha mais o meu número. Só tinha essa daqui que eu acho que é grande. Se não for G, ela é M. Nossa, mas para mim ela deve estar muito grande mesmo. Ela é... Não enxergo. A idade está chegando. Eu não consigo enxergar o número da calça. Gente, que horror! Eu não consigo nem enxergar o número. É M. É M. Mas eu vou precisar dar uma apertadinha. Também é uma calça jogger. Eu adoro as calças que tem elástico no tornozelo. Porque você pode usar mais para cima daquela puxadinha. Usar com tênis. Ou então com uma sandalinha. Ou então usar normal mesmo. Então, essa foi a minha escolha para usar com a minha jaqueta Bomber. Linda essa jaqueta. Muito fofa. Um macaquinho que chegou na loja. Que eu também fiquei muito apaixonada. Aliás, eu sou muito apaixonada por quase todas as peças. Eu uso bastante. São peças que você lava, lava, lava. E as peças não acabam. São peças que você consegue montar looks mais elegantes. Mais sofisticados. Então, eu gosto muito. Esse macacão. Comprei na promoção também. Olha aqui. Está até com a etiqueta. Porque eu não usei ainda. Não tenho saído muito. Mas vou usar. Porque, olha gente. Acaba sendo uma peça atemporal. Ela tem esse detalhe aqui. Que se eu não quiser mais para frente, eu posso tirar. Mas eu acho que esse detalhe é que deixa a peça mais sofisticada ainda. Tem esse elástico aqui atrás. Gosto demais. Olha que linda a barra dela. Gosto muito. Então, é um macacão que eu vou usar bastante. E com um macacão desse e um salto, você está pronta para ir em diversos lugares. Gostei muito da cor. Gostei muito mesmo. Achei ele diferente. E não resisti. Acabei comprando. E por último, vou mostrar para vocês uma calça preta. Porque calça preta não pode faltar nunca. Eu sempre compro uma calça preta. Uso, uso, uso. Aí acabo doando a calça preta. Eu coloco no desapego. E aí necessito de uma nova calça. E desta vez, eu escolhi essa. Deixa eu até fechar porque eu estava experimentando. Eu acabei abrindo. Olha que... Abrindo. Olha que lindo esse detalhe. Gente, vocês não têm ideia como essa calça veste bem. E o mais bacana. Essa calça estava perdida na promoção. E eu comprei essa calça por... Acho que foi 150 reais. 150 reais. Gente, nem eu acreditei. E ela é do meu número. Essa eu não preciso nem apertar. Olha que gracinha. Então, é uma calça que eu vou usar demais. Posso usar com blazer. Olha que fofo. Com blazer, com jaqueta, camisa, bode, com o que for. É uma calça preta. Muito linda. Clássica. E dá para fazer vários looks com ela. Então, essas foram as peças que eu comprei na Carmen Steffens. A maioria delas na promoção. E eu amei as minhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado também. Se gostaram, já deixem um like. Inscrevam-se no meu canal. Em breve eu volto com mais vídeos de comprinhas para vocês. Beijos. Fui.